Conversa com o meu povo. Mais uma vez nós nos reunimos formando esta grande família do povo de Deus. Da Arquidiocese de Belém, o pastor visível da igreja, com o seu povo, com as paróquias, as comunidades, todas as forças vivas de igreja, mas nós ampliamos também o nosso olhar, o nosso abraço, o afeto para muitas e muitas outras pessoas que de diversas partes da nossa grande região amazônica e também de outras partes do Brasil e do mundo entram nessa espécie de sala de visitas na qual nós conversamos sobre os assuntos da nossa vida de igreja. E estamos vivendo um tempo privilegiado que é a quaresma. Amanhã celebramos o primeiro domingo da quaresma. Sendo mãe e mestra, a igreja quer conduzir os fiéis ao crescimento na experiência do seguimento de Cristo. A liturgia da igreja nos faz percorrer um caminho em direção à meta sempre para a frente, sempre mais alto. Aprendemos do Senhor que quem pega no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. A quaresma que começa será uma nova aventura, com novas descobertas para que a vida de homens e mulheres renovados no Espírito Santo seja de novo e sempre mais oferecida ao nosso tempo como testemunho de Jesus Cristo. Nunca é demais dar novos passos, descobrir caminhos de crescimento e renovação de vida. Os cristãos querem celebrar na Páscoa a graça de terem sido batizados, mergulhados na morte e ressurreição de Cristo para serem homens e mulheres renovados. Sabem que são limitados e frágeis como todas as outras criaturas humanas. A humildade com a qual celebram este tempo seja sinal também para um mundo extremamente machucado, no qual eles estão inseridos e com o qual compartilham a maravilhosa aventura da vida. Somos companheiros e irmãos, estamos juntos com todas as outras pessoas, homens e mulheres de boa vontade que desejam acertar. E se pudermos, queremos oferecer-lhes o testemunho de gente que quer melhorar, de pessoas que querem se converter, de pessoas que querem servir e amar mais. Quem participa da missa deste domingo vai com Jesus ao deserto. Ele ali permaneceu por 40 dias. Foi bem no início do seu ministério. Ali ele enfrentou a tentação, ali venceu a tentação. em seguida foi para a galiléia, pregando o evangelho de Deus e convidando-a à conversão. Nós sabemos que Jesus é senhor da vida e é salvador do mundo. A todos é oferecida a estrada da salvação, no meio dos embates da existência, que tantas vezes se parece com um dilúvio, que arrasta tudo, como nos mostra a primeira leitura do domingo. Ou então, nos desertos da vida, quando a tentação os assalta, e não poucas vezes. A oportunidade de salvação, a possibilidade de vencer a tentação, é oferecida a todos. No entanto, precisa ser acolhida no mistério da liberdade humana. Deus não impõe nada. Antes, ele oferece gratuitamente o caminho da realização e da felicidade. Pede, entretanto, a nossa resposta, o nosso compromisso, a nossa participação. Saber que somos destinatários da salvação, é descobrir que fomos feitos para a felicidade, e não para a perdição. Daí, o primeiro olhar de quaresma, com o qual queremos incluir a todos, para sermos, como convida o apóstolo São Paulo, na segunda carta aos coríntios, sermos embaixadores de Cristo. Em nome dele, todos os cristãos, aprendam a ser portadores do convite à reconciliação com Deus, sendo assim seus colaboradores e missionários. quem quer viver conosco a quaresma, aceite, ir ao encontro das outras pessoas, aceite superar barreiras, vencer distâncias, para levar a boa notícia da salvação a todos. A salvação não é um círculo fechado, mas é uma proposta, que Deus quer que chegue a todas as pessoas, Deus quer que todos os homens se salvem, e cheguem ao conhecimento da verdade. A salvação é uma oportunidade oferecida a cada um de nós. olhar ao longe para descobrir os destinatários da salvação, nos faz contemplar no espelho da palavra de Deus, a ser redescoberta nesta quaresma, olhar para os nossos próprios limites e pecados. O tempo da salvação começará com um encontro maravilhoso, chamado Sacramento da Penitência. A igreja quer hoje chamar de novo homens e mulheres que eventualmente se tenham afastado da confissão, a procurarem de novo a graça da proclamação pessoal do amor de Deus, a que todos têm direito, através do ministério dos sacerdotes. Sim, o Sacramento da Penitência, antes de ser um dever, é um direito. É do Beato João Paulo II a afirmação de que todos têm o direito da proclamação pessoal do amor de Deus que se faz misericórdia, através do sacerdote, no atendimento de cada homem e cada mulher, que se transformam em penitentes. Entenda-se, pessoas que querem mudar de vida e que se sentem necessitados da graça de Deus. A quaresma é tempo de salvação para todos os que entrarem de novo na escola do autodomínio, do equilíbrio dos próprios instintos, ou se quisermos, com palavras a serem descobertas de novo, tempo de jejum, abstinência, penitência. cada pessoa escolha seu modo de exercitar-se no tempo da graça que chegou o tempo da quaresma. Quaresma é tempo de salvação para os que descobrem que as feridas do nosso tempo são especialmente as feridas no relacionamento. Essas feridas começam entre as pessoas, passando pela sociedade, pelas cidades e chegando às nações. Sim, quaresma é tempo de começar em casa o exercício da fraternidade, contribuir para que as estruturas da sociedade sejam aperfeiçoadas, inclusive em um desafiador campo que é o da saúde pública. Daí a nossa campanha da fraternidade na quaresma de 2012. Quaresma é tempo de salvação a ser suplicada a Deus, pois nós sabemos que não somos capazes de edificar sozinhos um mundo novo. daí pedimos com a igreja concedem-nos a Deus onipotente que ao longo da quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Assim reza a igreja no início da quaresma apontando para o objetivo do tempo especial de exercício espiritual iniciado na última quarta-feira de cinzas. Assim propõe a igreja para todos. Permaneça conosco. Daqui a pouco estamos de volta e continuaremos a conversa com o meu povo. Aqui estamos na conversa com o meu povo. Queremos completar esta semana muito rica muito rica de muita vivência de igreja para todos nós. O início da quaresma quarta-feira de cinzas lançamento da campanha da fraternidade hoje para quem me acompanha de manhã ainda o convite para estarmos juntos em Marituba nesta abertura solene da campanha da fraternidade de nossa arquidiocese de Belém lá naquele conjunto de serviços à saúde de serviços hospitalares que expressam a presença da arquidiocese nesse campo na grande obra dirigida pelos pobres servos da divina providência final de semana com a riqueza da jornada vocacional que acontecerá amanhã em nossa arquidiocese é assim a vida da igreja que cresce você participa dela quando alguém manda as perguntas para cá está construindo vida de igreja e é bom que seja assim é bom que nós compartilhemos a nossa vida de igreja hoje temos algumas perguntas e perguntas muito boas muito inteligentes a primeira é de Nayar Fernandes vamos ouvi-la sou Nayara Serrão sobre o movimento dos folclores você poderia explicar o que é o concílio vaticano um abraço Nayar muito obrigado de você participar dessa nossa vida na vida da igreja você está ligado ao movimento dos folclores e é muito importante que você viva essa espiritualidade que é sinal de Deus sinal de vida para tantas e tantas pessoas pessoas a igreja tem uma experiência longa de 21 concílios ecumênicos o que é um concílio ecumênico é uma reunião de todos os bispos do mundo inteiro junto com o papa existem concílios que são dedicados a aprofundar alguma coisa a respeito da fé concílios dogmáticos concílios doutrinais o concílio vaticano segundo teve sim um grande aprofundamento com relação a doutrina mas ele teve uma impostação muito interessante e foi a impostação pastoral o concílio vaticano segundo foi aberto em roma no dia 11 de outubro do ano de 1962 eu estava no seminário eu me lembro que desde que o papa joão 23 fez a convocação do concílio ecumênico vaticano segundo e a convocação aconteceu em 1959 eu era criança a gente começava a ouvir a falar dessas histórias de concílio depois fui para o seminário e todos os dias no final da missa no seminário nós rezávamos a oração pelo concílio vaticano segundo que Deus dê uma nova primavera do espírito santo para a igreja no dia 11 de outubro de 1962 o papa joão 23 abriu o vigésimo primeiro concílio ecumênico da igreja católica pela primeira vez estavam também convidadas pessoas que participavam de outras confissões cristãs que ali estiveram envolvidas no concílio vaticano segundo na época os bispos do Brasil viajaram todos para participar do concílio e assim do mundo inteiro mais de dois mil bispos se não me engano dois mil quatrocentos e cinquenta e dois bispos participaram do concílio vaticano segundo nós seminaristas na época acompanhávamos com muita atenção e ali de 1962 até 1965 realizou-se o concílio vaticano segundo tinha acontecido no final do século dezenove um outro concílio vaticano primeiro porque vaticano porque é realizado no vaticano e assim este primeiro concílio ecumênico do vaticano tinha acontecido no século dezenove e ali por várias circunstâncias difíceis de sociedade de política na época esse concílio nem tinha sido formalmente encerrado e aí em 1962 declarado encerrado o primeiro concílio do vaticano foi aberto o segundo concílio do vaticano neste ano no dia 11 de outubro nós comemoraremos 50 anos da abertura do concílio vaticano segundo o concílio vaticano segundo ele promulgou 16 documentos quatro deles são chamados de constituições uma constituição sobre a sagrada liturgia foi a primeira que foi publicada uma outra sobre a igreja uma outra sobre a revelação sobre a palavra de deus e uma outra sobre a igreja no mundo depois vários decretos sobre os bispos sobre os leigos sobre os sacerdotes sobre a formação sacerdotal vida religiosa e daí por diante e também houve várias declarações do concílio vaticano segundo sobre vários assuntos sobre o relacionamento com as pessoas que são de outras igrejas de outras religiões sobre a presença da igreja no mundo e daí por diante realmente o concílio foi um episódio fabuloso da vida da igreja neste ano Naiá nós faremos a comemoração ou iniciaremos a comemoração dos 50 anos do concílio vaticano segundo no dia 11 de outubro exatamente neste início da realização do sírio de nazaré primeira atividade do chamado ano da fé convocado pelo papa bento 16 e do 50 enário do jubileu do concílio vaticano segundo será a nossa realização do sírio de nazaré deste ano de 2012 eu desejo oferecer a todo o povo de deus em nossa arquidiocese elementos de conhecimento de formação de leitura de estudo a respeito dos documentos do concílio vaticano segundo o nosso centro de cultura e formação cristã já tem uma programação bonita que vai abrir as portas para este conhecimento do concílio vaticano segundo e os frutos foram muitos a vida da igreja desde o concílio para cá sempre bebe deste grande valor que é o concílio vaticano segundo no mesmo ano em que se comemora o cinquentenário do concílio vaticano segundo estaremos comemorando os 25 anos do catecismo da igreja católica são muitos eventos e a igreja se alegra por todas essas coisas que acontecem assim o concílio é uma grande reunião dos bispos do mundo inteiro junto do papa existem outras reuniões neste ano acontecerá naquele mesmo período no mês de outubro o sínodo da igreja católica representantes dos bispos do mundo inteiro se encontram com o papa e o tema deste sínodo será a nova evangelização o concílio é uma grande reunião sínodo é uma reunião de representantes de bispos sínodo de ocesanos o arco de ocesanos são reuniões que se fazem nas diversas dioceses convocadas pelos bispos muito obrigado pela sua pergunta que serve para a formação de todos nós a segunda pergunta vem de Júlio César vamos ouvi-la como né eu vejo hoje em dia os jovens estão é vêem um namoro de forma tão distorcida né tão vulgar gostaria de saber como né também a igreja poderia ajudar esses jovens resgatar esses valores cristão né tanto no amor nessa pureza que existe né nesse amor verdadeiro e cristão Júlio César você faz uma pergunta que pode se estender por muitos programas muito obrigado e eu quero dar algumas indicações e depois voltaremos em outras oportunidades a este assunto que é tão importante em primeiro lugar eu quero dizer que tem uma visão muito otimista muito bonita a respeito da juventude quando eu fui nomeado bispo escolhi para ser ordenado o dia de Santa Maria Gorete fui ordenado bispo no dia 6 de julho do ano de 1991 e por que? porque foi uma mártir da virgindade e da castidade primeira coisa que digo é que a juventude os adolescentes e os jovens foram chamados por Deus a uma vida santa a uma vida pura Deus tem um plano de amor para a juventude Deus tem um plano de comunhão com ele Deus tem uma vocação um chamado para a juventude eu quero parar nessa primeira afirmação que está bem clara em meu coração mas juro César a sua pergunta não será respondida hoje na sua totalidade eu quis apenas dar como que um aperitivo no próximo programa no início da semana que vem nós retomaremos a sua pergunta e aí continuaremos a conversa porque ela é muito preciosa e pede que eu converse com mais detalhes com você com todos os jovens e com todas as pessoas que participam da conversa com o meu povo abençoe-os o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém